Ao todo foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão pelos policiais de Labras e Três Pontas. Em uma casa, um homem de 48 anos foi autuado por receptação e na fazenda onde estava o filho dele, de 23 anos, os policiais encontraram 73 munições, uma pistola e uma munição de uma arma .40. O jovem foi liberado após pagar fiança. Já o pai dele foi levado para o presídio de Eloy Mendes. Em 2019 houve um registro de roubo de uma carga valiosa de café, estimada de quase 300 mil reais, que aconteceu a narrativa que seria num posto de gasolina da BR-381, próximo da Labras mesmo. Então, existe a interpretação desse inquérito policial, até que no decorrer dessa apuração a gente verificou que esse roubo sugeriria uma fraude, seria forjado. E os autores, no caso, ao forjar esse roubo, subtraíram, se apoderaram dessa carga, fizeram um transbordo da carga e depois abandonaram os caminhões. Segundo a Polícia Civil, o homem pode estar ligado a uma organização criminosa de furtos, roubos e receptação de máquinas agrícolas de café. Foram apreendidos veículos adulterados, além de duas máquinas retroescavadeiras e um trator. A Polícia Civil aqui em Três Pontes, ela segue firme no combate qualificado contra os crimes praticados na zona rural. A gente sabe que a região é de poderio econômico na zona rural e a gente sabe o problema que gera para quem trabalha e o prejuízo que isso gera. Então, o combate específico da delegacia de Três Pontes continua a partir da Operação Faroeste, que foi muito êxito, reduziu a criminalidade. Essas atuações pontuais em parceria com a delegacia de Lavras, isso mostra que a atuação desse tipo de criminoso na região, ela vai continuar sendo combatida.